Fim de noite na Duna Aqui em Garofado, agastando Olha só que doideira a Duna aqui A montanha gigante atrás E o mar lá atrás da Duna, velho Vamos subir Estamos aqui no roda fim de tarde Olha Duna, fim de praia Rolou até o morfriaco lá no final, né? Fala aí Morfriaco, feitão, suco Fala aí Marlon, que é uma boa Pra casa, acho que tem 12 mulheres que tem na praia Será que é mesmo? Será que é o melhor pra vira da praia? Olha aí O roda Orloff, qual é o do Orloff? Não lembro de nada Tu vai dirigir não com a sequela, tá maluco? Tu tá doido, moleque Vai dirigir porra, né? Então, o negócio é o seguinte Estamos indo a falar de Santa Marta A filha do Italiano tá dando certo Então, eu sou a companheira Ele sempre é da Itália, tá ligado? A Itália tá me dando grandes frutos O cara tá aí emporgado De falar de Santa Marta agora Fala aí, Daniel Daniel, tá de baixo Você amarrou Falou que a vida dele é isso Vai de Santa Marinha agora Muito bom Muito bom E a Nath pega fogo no farol de Santa Marta Com certeza A gente devia ter vindo pra cá ontem Deu mole, deu mole aqui Relógio novamente O bicho tá pegando ainda Sol dos velos Olha esse style Foi um parado O moleque A gente tomou a campela Daniel lá no baro Daniel, 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 Daniel Carvalho Pedro, 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 Pedro Olha, quando a gente viu aqui no farol A manhã da montanha fazemos um sandboard A prancha de milenial Tô vendo lá em cima Fazer ou não? Tentar, né? Tá ligado, né? Vai, Pedro, vai Fala assim, Pedro Então, ó Eu peguei Eu vim nas dunas Deu farol E peguei Vai, vai, vai 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 Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto Vou perto do céu Eu saio de noite Andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço meu caminho O rádio toca uma canção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique Eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que eu fui dizer Bye, bye Vem me baixar A radioatividade leva até vocês Mais um programa da série a série Dedique uma canção Nascer do sol aqui em Farol de Santa Marta Móvai da galera toda ali Ó Um multidão aqui na área Estou curtindo ali o farol Aí Daniel, fala aí É o visor, não é? Ó a galera, olha a vibe, mano Ela tava gritando aqui Quando o sol saiu Depois da nádia Ela comorga De carnaval Olha o sol, meu amor Olha o espetáculo Nunca patronagem, velho Deixa eu te falar Mostra aí Isso aqui não tem lugar nenhum do mundo Que você se encontre Volte para o seio de sua amada Ela espera ver aquele caminhão voltando De faróis baixos E para choque duro Vai, vai Agora uma canção Canta pra mim Eu não quero ver você triste assim Vai, vai Estou a dois passos Do paraíso E meu amor Vou te buscar Vai, vai Estou a dois passos Do paraíso E nunca mais vou te deixar Estou a dois passos Do paraíso Não sei porquê que eu fui dizer Bye, bye Tamo na porta da boate Mais gringa de Floripa Poxa, vou chegar na Todas Não adianta Babilá que não vai falhar hoje Nem tem como Nem tem como Estou muito louco Tem que ver como é que eu estou Igual o David de Mombeli Fiz filho da puta Fiz filho da puta Vai morrer ser desgraçado Tem que me falar De Laguna Orlof Qual é o do Orlof? Não lembro de nada Tu vai dizer de novo sequela Tá maluco? Tu tá doido, moleque Vai dizer de porra de maluco Pra casa A gente tem doze mulheres Esperando pra gente